Eu não sou perfeito e eu não vou negar. Vamos conversar? Namaste, Beats. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Primeira coisa, esse aqui vai ser um vídeo pra eu falar de defeito. E um dos meus defeitos é que eu grito quando eu falo. Então, tomei meu remedinho, estou centrado e vou tentar falar num tom mais baixo. Talvez você até nem me conheça ou me reconheça, porque eu não tô gritando. Vamos falar então de umas coisas que eu tenho que já me incomodou muito, mas já me incomodou tanto. Hoje eu nem ligo, eu pra falar a verdade até esqueço, até alguém me lembrar. Porque acredite, todo dia tem alguém que vem aqui, ou no YouTube, ou no meu Instagram pra falar Emerson, você tem esse defeito. É engraçado, né? Já vou te falar qual é o defeito, tá? Mas eu fico pensando, por que que isso incomoda tanto as pessoas? Por que que as pessoas pensam que falar esse defeito vai me colocar pra baixo? Não tem porquê. Eu já tive motivos pra ficar bem mal por causa desse defeito. Mas, fazer o que, né? A gente não é perfeito, então eu entendo. E vou te contar algumas coisas que fez com que alguns sonhos não se realizassem por causa do meu defeito. Mas também outros sonhos que se realizaram apesar desse problema todo. Problema, olha só. É problema mesmo, né? Então vamos parar de enrolação e vamos falar qual é o meu problema? Meu problema é tão simples e eu duvido que você nunca tenha percebido. Eu tenho a boca torta. É verdade, ó. Eu sempre lembro que é desse lado por causa do meu brinco. Essa boca, ela entorta pra baixo o tempo todo. E eu tenho esse problema desde criança. Nunca consegui consertar isso. Já reparou? Você pode ficar prestando atenção quando eu tô falando com você. Essa boca aqui, ela vai ficar puxando pra baixo. Parece que alguém pegou um anzol e fica fazendo assim, ó. Só puxando. Não tem jeito. Eu já fiz tudo que você possa imaginar. Já tentei simpatia caseira. Já fiquei segurando a boca pra falar, pra ver se nada acontecia. Já fiz, olha, de tudo um pouco. Quer dizer, isso na época que me incomodava. Hoje eu não tô nem aí. Pra falar a verdade, eu assisto meus vídeos, eu olho e falo Meu Deus do céu. Cada dia que passa, a boca tá mais torta. Mas chega uma hora que eu tô falando assim, né? Porque não é possível. Mas enfim, eu percebi isso quando eu era muito criança. E eu me lembro que eu fiz... Foi fono. Eu não sei porquê. Eu fazia fono quando eu era criança, porque eu tinha problema respiratório. Eu não lembro se era fono. Enfim, eu fui procurar um... Eu não, né? Meus pais procuraram um profissional. Era fono. Mas anyway... E aprendendo a falar da forma como eu reagia, eu tinha que fazer exercício pra que esse nervo não se mexesse tanto. E não tinha como. Chegou uma hora que essa profissional chegou pros meus pais e falou Olha, não tem o que fazer. A gente não consegue solucionar. Ele vai ter sempre esse problema dessa boca puxando. É uma coisa que é dele. Enfim, a gente esqueceu isso. Depois de muito tempo, eu cheguei a procurar de novo uma profissional. E a gente tentava entender isso, mas não chegava a um acordo. Pra falar a verdade, quando eu conversava com essa profissional, ela não tinha uma explicação. Deixa eu fazer uma adeno aqui. Você vai ouvir barulho da Dino, a minha passarinha, porque ela está chocando dois ovinhos. Então eu não tenho como parar isso. Ó, conseguem ouvir? Ela está chocando. Aí essa segunda profissional também não conseguiu resolver. Enfim, aí a gente esqueceu completamente desse problema. Esse problema ficou passado, assim. Eu lembro que na escola, as crianças tiravam o barulho da minha cara. O cara da boca torta. Mas eu nunca me incomodava com isso, sabe? Nunca... Enfim, era boca torta mesmo. Fazer o quê, né? Tudo bem. Passaram-se muitos anos. Eu fui estudar. Me formei como publicitário. E depois disso, eu me formei como ator profissional pela escola. Célia Helena. Mas esse sonho do ator ficou meio que parado. E eu fui trabalhar como produtor. Afinal de contas, eu já tinha a formação de radialista por DRT. E também tinha me graduado como publicitário. Nossa, eu já fiz tanta coisa isso. Já faz tanto tempo. Mas, né? Vida que segue. Tava trabalhando como produtor. Isso nunca me incomodava. Até que eu tive a chance de ir pra frente da televisão. Fazer a reportagem do programa da Márcia. Um programa chamado Jogo da Vida. A Márcia, ela sempre gostou de mim do jeito que eu era. Ela nunca se incomodou com o fato de eu falar com a boca torta. E ela bateu o pé dentro da band. Ela quis que eu fosse o repórter dela quando o programa estreasse. E assim foi. E nunca ninguém falou absolutamente nada. Eu nunca tive um A a respeito disso. Aliás, eu sempre fui elogiado. E também tomei umas belas de umas broncas. Quando eu fazia alguma coisa que não dava certo. Mas, enfim. Eu sempre fui muito elogiado como profissional. E quando eu trabalhava como repórter da Márcia. Eu tinha fonoaudióloga. Tudo pago pela band. Era, acho que duas vezes por semana. Cada sessão durava uma hora. E a gente era treinado para perder o sotaque. Porque, afinal de contas, você falava em rede nacional. E não podia ficar falando. Ora, meu. E aí? Como é que vai? Tá percebendo que a boca continua torta? Não tem jeito, né? E numa dessas sessões, eu falei com a fonoaudióloga. Você já reparou que minha boca é torta? Ela falou. Foi a primeira coisa que eu reparei. E eu falei. Mas por que a gente não conserta isso? Eu me lembro que ela me perguntou. Assim, isso te incomoda? Eu falei. Não, não me incomoda. Ela falou. Então, por que trabalhar? Eu falei. Se dá pra ficar perfeito. E ela falou assim. Essa é a sua particularidade. Se você quiser, a gente pode tentar alguma coisa e ver. Mas eu não sei até que ponto isso vai te atrapalhar. Eu não sei até que ponto a gente pode curar esse problema. Porque isso pode ser um problema de nervo. Isso pode ser um problema que você tenha aprendido a falar. Tem vários fatores que talvez demorem anos e anos e anos. Eu trabalhei como repórter desse programa por oito meses. Então, durante oito meses, eu tive fonoaudiologia específica para ser um bom repórter dentro da TV Bandeirantes. E a gente nunca conseguiu curar esse problema. E com o passar do tempo, isso não tinha o que fazer. Tanto que eu até esquecia de falar com ela. De vez em quando, ela lembrava de fazer exercícios. Ela falava o que eu tinha que fazer. Enfim. Mas nunca, nunca melhorou. Tudo bem. Como eu era produtor também de alguns programas de televisão, eu conheci muita gente. E eu, como ator formado, também sempre deixei isso dormindo lá atrás. Eu fiz algumas peças de teatro que foram um grande sucesso. Aliás, um dia eu comento sobre isso. Mas televisão nunca tinha feito. E como eu conhecia muita gente, acabava de pintar alguns testes. Eu, para falar a verdade, cheguei a fazer dois testes para novelas em duas emissoras diferentes. Eu não vou falar quais foram essas emissoras, porque o que eu vou contar aqui, eu não quero que isso seja um problema. Mas num teste, eu viajei, fui para essa emissora, fiz um monte de testes, um monte de coisa. Eu nunca passei, nunca tive nenhum feedback. Não sei por que não passei. Talvez porque, né, não era bom ainda. Talvez porque não tinha muito preparo. Talvez porque não era o perfil. Enfim. E quando você faz um teste, se você não passa, você não pode desistir. Porque, de repente, aquele papel não é para você. Você pode fazer outro, e outro, e outro. Talvez uma hora aconteça. Talvez uma hora não aconteça. Tudo bem. Mas eu fui, depois de muito tempo, fazer um teste para uma novela. E o diretor de elenco me conhecia. E era meu amigo. Era uma pessoa que gostava de mim. E eu me lembro que quando ele me convidou para fazer esse teste, ele foi muito claro. Ele falou, olha, você vai fazer o teste com milhares de pessoas. Enfim. Se você for bom, se as pessoas gostarem de você, quem sabe, né? Isso não depende só de mim. Isso depende de um monte de gente. Eu sou uma das peças que escolhe também. E eu só vou te escolher se você for muito bom. Cara profissional é cara profissional, né? Enfim. Fui fazer o teste. Sabe quando você sai daquela sensação assim, Ah, não sei se eu passei. Achei que eu fui estranho. Por mais que eu tenha me entregue e tudo mais. Peguei o resultado e não passei. E aí eu falei, sabe uma coisa? Não quero mais ficar fazendo isso, porque está com o meu trabalho de produtor. Está dando certo. Isso não é a coisa mais importante da minha vida. Não é primordial. E tudo bem, esqueci. Muitos anos depois, eu estava numa festa e eu encontrei esse meu amigo. E a gente chegou a conversar uma vez sobre os testes, essas coisas. E ele falou uma coisa assim para mim que me marcou muito. Ele falou, é, Emerson, eu vou te falar uma coisa como amigo, tá? É como amigo. Não tem nada do profissional aqui. É só uma pessoa que gosta de você e que vai te dar um toque. Você já reparou que quando você fala, sua boca fica torta? Eu falei, já. Aí ele falou, por que você não tenta consertar isso? Por que você não procura um profissional? Eu falei, olha, na verdade, já procurei. Não consegui consertar e isso não me incomoda mais. É uma coisa, né? E ele me falou assim, você lembra que você fez um teste uma vez comigo? Eu falei, claro que eu lembro. Que eu não passei, né? Ele falou, você sabe por que você não passou? Eu falei, você pode me falar? Ele falou, claro que eu posso te falar. Primeiro, porque tiveram pessoas que estavam muito melhores que você. Eu falei, claro, né? Se não, não. Ele falou, mas olha, um dos fatores que fez com que você não passasse para frente, e eu não podia te falar isso, mas agora como amigo, e agora sabendo que você não está mais interessado nessa área, foi a sua boca que entortava o tempo todo. Quando você vai fazer um papel, e você estava ainda fazendo um teste, que era para um cara que era um tipo um galazão, ele não pode ter a boca torta. As pessoas iam ficar reparando isso o tempo todo. E na televisão é close, é aquela coisa assim na sua cara. Isso foi uma das coisas que fez com que você fosse eliminado na hora. Não foi nenhuma questão de saber se você era talentoso ou não, se você tinha sex appeal, se você conversava bem com a câmera, se você se entrosava com a atriz. Aquela sua boca incomodava muito. Ela parece que aumentava 10 milhões de vezes. Aí aquilo me marcou de tal forma que eu pensei assim, poxa, um pequeno detalhe, que na verdade é um grande detalhe, fez com que um sonho, que não é um sonho, não se realizasse. E é uma pena, mas eu entendo, infelizmente, na televisão, tem muito essa coisa, né? Tem muito de ser um cara bonitão, principalmente para papel de galã, tá? Que eu não fui. Tem muito de ter o sex appeal, tem muito de ter a postura correta, a respiração correta, e eu não sou. Talvez o meu biotipo até seja de galãzão. Não agora, mas naquele momento até era. Eu era um cara bonitão, era um cara, sabe, todo fortão, sarado. Era bem o tipo padrãozinho que a televisão gosta. Mas esse pequeno defeito me tirou da disputa com milhares de outras pessoas. Talvez se eu falasse com a boca retinha, eu hoje estaria sendo um galã de novela. Coisa estranha, né? Mas ao mesmo tempo, que estranho, esse problema nunca me atrapalhou de fazer reportagem para uma emissora e depois de ter um programa de televisão pelo Canal 21, onde eu apresentava. O programa era uma agitação. Então, ao mesmo tempo que me atrapalhou muito para fazer novela, não me atrapalhou para ir para a área de entretenimento e para a área de reportagem. É meio estranho. Eu já cheguei a pensar, recentemente, para falar a verdade, será que se eu colocar botox aqui, isso para? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, imagina se eu colocar botox para esse nervo parar e a sua boca fica parada aqui. Aí, ao invés de ficar puxando aqui, aqui vai ficar parada e aqui vai ficar puxando. No final das contas, vai ficar sempre uma porcaria. Então, é melhor ser uma porcaria, mas uma porcaria natural. Isso não significa que eu não vou colocar botox. Se um dia eu achar que eu tenho que colocar botox, principalmente aqui, que isso me irrita profundamente, vou colocar. E outra coisa, aqui, essa parte tem que parar um pouco, eu não sei. Porém, esse era um detalhe que eu tinha que contar, porque muita gente fala o tempo todo, muita gente fala principalmente para me atacar, para me humilhar, mas, ó, não humilha, não me ataca. É simplesmente mais um detalhe da minha personalidade que eu tenho certeza que você, que gosta de mim, já reparou. E você tem também algum tipo de defeito, alguma coisa que te atrapalha, alguma coisa que te incomoda, ou não? Enfim, como é que você lida com isso? Eu quero muito saber. Escreve aqui embaixo, tá? E se você já passou por coisa parecida, ou tem algum problema parecido, manda também para os seus amigos, aproveita e manda pelo seu Messenger, ou manda pelo seu grupo de WhatsApp, porque assim outras pessoas ficam sabendo desses detalhes, e não deixa de ser interessante, né? Gostou do vídeo? Se gostou, não esquece de dar o like. Se não gostou, pode dar o dislike. Faz parte, eu entendo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, mas tem que apertar o sininho da notificação, porque assim você fica sabendo de todos os vídeos que eu coloco aqui. Muito obrigado pela sua audiência, e a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, gente. Tchau. E com a boca super torta. Fazer o quê? Tchau. E com a boca super torta. 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 Obrigado.